Essa canção é para o meu sobrinho Bruno César, é pra você Bruno, espero que goste. Quando você quiser voltar, estou a lhe esperar, com todo um grande amor. Foi, você que me deixou, pensando em encontrar, um amor maior que o meu. Quando você foi fora, os dias pra mim, foram tristes e mal. Nunca pensei que você, fizesse a falta, e agora me falo. Espero que você resista, e que volte logo, pra mim. Mas volte pra mim, que o seu amor, você será o meu bem. Não me interessa você, vivendo comigo, e pensar de alguém. Espero que você resista, e que volte logo, pra mim. Se você resiste, e que volte logo, pra mim. Foram tristes e mal, nunca pensei que você, fizesse a falta, e agora me falo. Espero que você resista, e que volte logo, pra mim. Mas volte pra mim, que o seu amor, você será o meu bem. Não me interessa, e que o seu amor, você será o meu bem. Não me interessa, e que você resista, e que volte logo, pra mim. Mas volte pra mim, que o seu amor, você será o meu bem. Não me interessa, e que o seu amor, você será o meu bem. Não me interessa, e que o seu amor, você será o meu bem. E que o seu amor, você será o meu bem. Espero que você resista, e que volte logo, pra mim. E o seu amor, você será o meu bem. O que é isso?